É felicidade demais, é uma coisa incrível que eu não sabia ainda o que era isso. Que agora eu consegui, graças a Deus eu consegui a minha casa própria. Ganhar um lar. Nossa, foi muito bom, uma felicidade imensa, que gratidão para sempre. Eu fiquei muito contente, né, Iuso? Minha família também, todo mundo chorou porque eu ganhei a casinha, né? Quero começar agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, a minha família e também ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ao nosso deputado estadual Alexandre Cury, a nossa deputada federal Luísa Canziani, a Câmara de Vereadores, a Secretaria da Assistência Social, a Sejuf, a Coapar, a Albide, enfim, a tantas pessoas envolvidas num projeto tão importante, que é o sonho da casa própria, e que hoje se torna realidade em Itaguajé. Em cada uma dessas novas residências, teremos uma família, uma história, cada uma com a sua particularidade. O que ficou, meu pai deixou, mas não é minha, não é de ninguém aqui, certo? Aí o pessoal deixa eu ficar aqui, mas não é meu. Tem hora que quer que eu saia, quer que eu reforme, quer que eu faça as coisas, não tem condições de fazer nada. Aluguel eu não posso pagar mais, porque o ganho está pouco. Então eu estou aqui, o vento não entra, o vento passa direto. A chuva não para, ela cai dentro de casa. Aí nós corremos, temos um móvel, nós tiramos para lá, tiramos um fogão para cá. Quando vem ventadinho demais, nós pulemos debaixo da cama, pulemos debaixo da mesa, cai um pedaço de teia. E Deus que ajuda nós, que não morreu ninguém. Nessa casa que nós moramos, tem uns seis anos, e mora eu, meu esposo e as três crianças. Ela é dos meus pais, né? Só que ela molha, ela molha lá dentro, no meu quarto. A gente já tentou arrumar, mas sempre molha. Ela está toda rachada na cozinha, na sala. Eu acho que já faz uns dez anos que eu moro aqui em Itaguajé. O meu menino, ele recebe um benefício e é pouco, né? E meu marido trabalha com isca na época da pesta. É só, é só isso daí, só. Aqui é um lugar cedido, né? Que é terreno de família, cedido para a gente morar aqui. E quando chove, molha, porque, né? O tempo da manga, cai manga em cima do telhado, quebra tudo o telhado. E é isso daí, a casinha que vocês estão vendo. Já morei em casas de aluguel caro, em casas de aluguel mais barato. Até que chegou esse momento, a gente viu morar aqui na casa da minha tia. Que, por sinal, é uma casa boa, é um sítio. Só que não é nosso, né? Aos olhos do homem, uma família de sete pessoas, ou de duas só trabalha. Para conquistar uma casa própria, a gente nunca iria conseguir. Mas aí, como eu já disse, como Deus tem promessa na vida da gente, para Deus nada é impossível, né? Que, por sinal, é uma casa boa, é uma casa boa, é uma casa boa, é uma casa boa. Um sonho realizado e com uma nova vida, um novo recomeço a cada morador do conjunto Pedro Benedito. Esse projeto a gente aprovou o mais rápido possível, porque sabia que ajudaria muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que nunca tiveram imóvel, não têm onde morar, pagam aluguel. Durante o período das construções, das residências, a prefeitura também entrou com recursos próprios e fizemos algumas melhorias. Por exemplo, o piso cerâmico, que foi colocado em todas as casas. Sempre acreditei que um dia eu teria minha casa própria. O pessoal do Crais ligou, né, para a gente, que ia ter uma reunião. Aí a gente foi na reunião e lá eles falaram que as pessoas que estavam lá tinham sido contempladas como uma unidade da casinha. Com o compromisso meu e de alguns amigos, nós sorteamos entre as 36 famílias uma casa mobiliada entregue prontinha para o morador. E a grande sortuda foi a Alessandra Faustino. Ah, eu fiquei muito feliz, eu ainda comecei a chorar. Até hoje, lembro, choro. Muito feliz. Uma treta, né? Junto com o conjunto Pedro Benedito, trouxemos também diversos investimentos e infraestrutura para essa região. O asfalto, a pavimentação da Rua Amazonas e da Rua Heitor José Tolentino. Um local que há 65 anos não recebia melhorias nenhuma para a população que aqui mora. Trouxemos junto com isso dignidade, valorização dos imóveis e principalmente acreditar e ter um teto, um lugar para chamar de seu. Quando vejo a hora, eu não durmo. Eu acordo de madrugada olhando para baixo, entendeu? É coisa maravilhosa, é linda, é coisa de primeira. Já sonhei mudando para lá, muito ansiosa. Eu não vejo a hora de mudar lá, né? Quando eu assinei proprietária, que eu assinei meu nome do lado, o coração chega e estava assim, saindo pela boca. Então, a nossa expectativa, tá? A gente não vê a hora de pegar a chave na mão. E com muita alegria chegamos a esse momento. A entrega de cada casa, de cada sonho a cada um de vocês. Uma satisfação enorme estar aqui em Itaguagé, nesse momento de alegria, nesse momento de emoção. Não tenho dúvida nenhuma que o governador Ratinho Júnior, no seu governo, tem vários programas importantes. mas esse programa é o que mais lhe deixa emocionado, é o que mais lhe deixa feliz, porque o governador sabe que as 36 famílias que hoje estão sendo contempladas não tinham condições de pagar nenhuma parcela, nenhuma prestação. Essas casas são casas a fundo perdido. Um presente do governo, do Estado, para as famílias mais carentes. O momento da entrega das casas é um momento muito especial. Nós estamos fazendo no Paraná, a Coapar, 30 mil casas. 30 mil casas. Isso é 4 bilhões de investimento no Estado do Paraná. Até o Juninho falou assim, ó, vou precisar de mais 40 casas. Nós vamos fazer mais 40 casas aqui em Itaguazé. E essas casas estão sendo doadas, onde a pessoa não vai ter a necessidade de pagar uma prestação. Tem outras casas que a gente precisa fazer uma prestaçãozinha, junto com a Caixa Econômica. Mas tem gente que não tem entrada para dar na Caixa Econômica. Então eu falei assim, então o governo vai dar entrada para a Caixa Econômica. Então, prefeito Juninho, quero aqui cumprimentar o senhor, a todo o seu time, as famílias que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui reunido com os nossos prefeitos, que têm feito um trabalho fantástico nas suas cidades, em parceria com o governo do Estado. E acima de tudo, feliz de estar aqui. Até passarinho tem ninho. Então nós temos que ter o nosso ninho também. Viva Itaguazé e viva o Paraná! É todo mundo, né, que me ajudou e eu estou muito contente em mudar na minha casa. E que Deus abençoe vocês todos. Entendeu? O prefeito Juninho, que só quer o bem de todos. Gratidão e gratidão. E que Deus abençoe eles. O que a gente investir agora vai ser na nossa casa. É nosso, né? Então vamos cuidar dela com muito carinho mesmo. Desejo muita felicidade, muita alegria, que uma nova vida, um novo recomeço. Que cada um de vocês agora tenha alegria, felicidade e dignidade a cuidar das suas famílias e levar uma vida feliz, harmoniosa. E se Deus quiser, daqui pra frente agora, com a sua casa própria. E o nosso trabalho continua para que novas famílias recebam casa em nosso município. Meus parabéns a todos vocês. Meus parabéns a todos vocês.